Tirar bala de verdade? Ah, treinamento, treinamento não tem nada a ver, não. Como assim? Pera aí. É porque, você sabe qual que é o lance? A lore é a história. Ô, Bila, é o seguinte, todos os personagens do Rainbow Six, eles são de organizações, vamos dizer, de organizações especiais, de polícias especiais ao redor do mundo. Então são todos recrutados para a equipe Rainbow, né? Ah, tá, entendi. Vamos dizer, pelo pato que é o Six, que é o Harry, recruta todos eles. Como é que você coloca um conto? Não tem polícia ladrão ali. Ali é tudo humano, todo mundo é do mesmo lado, entendeu? Ah, entendi. Sacou? Ninguém passou essa visão para mim que é um treinamento. Porra, mano. Porra, porque você não falou comigo. Tá ligado? Porra. E aí, PSK, tá me tirando? E aí, SexKey, Cameraman, e aí, Meli, e aí, Retalha? Parecia um pabaca agora aqui, tá ligado? Eu achei menos de, ah, tá me tirando. Não, os caras já tinham me avisado, eles falaram assim, para mim, não vou falar nada para o Bila, quando você chegar lá, você quebra ele no meio. É isso. Fiquei sem jeito, já. Tô falando fino, já. Já, botei mais aí, viado. Tem, tem, tem. Manda aí. Tem duas boas aqui, na verdade. É... Do Girls on 6. Ah, Girls on 6, massa. Girls on 6. Projeto massa demais, mano, salve. É, você tem uma pergunta sobre isso aqui também. Ó, Rob, primeiramente, quero parabenizar pelo trabalho que estão fazendo no competitivo de R6. Muito obrigado, muito obrigado de verdade, coração. Tanto no competitivo em si, quanto a produção de conteúdo. Sou a Dani, dona da Girls on 6. Salve, Dani. Gostaria de saber se para ano que vem teremos novidades para o competitivo feminino. Sim, com certeza teremos novidades para o competitivo feminino, que na verdade é um cenário que a gente está sempre olhando, assim. Eu acho que a gente foi um dos pioneiros aqui, pelo menos no Brasil, de se criar uma estrutura, um ecossistema mais saudável e sólido para as meninas jogarem, né. Só esse ano a gente distribuiu 300 mil reais em premiação do circuito feminino. Pô, 300 mil reais, cara, para um cenário que, cara, está em ascensão. Eu acho que, pô, foi bem legal. A gente teve cinco etapas ao longo do ano. A gente teve uma fase final, mano, eletrizante. A gente teve, mano, a Ju Brito, que, cara, bateu recorde de kills em MD5, assim, recorde mundial. Ela teve 90 e... quantos? 92? 93 kills? 93 kills? Cara, 93 kills, tipo assim, menina de 16 anos, mano, um fenômeno, já joga demais isso aí. Então, cara, acho que tudo isso é reflexo do circuito feminino, cara, e a gente tem que continuar, tipo, apoiando, porque para que outras Jus apareçam e entrem para o, vamos dizer, o competitivo, né, vamos dizer, Tier 1, que seria campeonato brasileiro, estarem em times de ponta, porque, mano, as meninas têm muita bala para trocar, velho, muita, muita. Que da hora, hein? É absurdo, é absurdo. Era uma pergunta que tinha aqui mesmo, da oferta do cenário feminino, modalidade, como está o crescimento, mas... é a Ju? Oi? É a Ju que você falou? A Ju Brito, cara, fenômeno, fenômeno. São Paulo é ela? É, e não só ela, na verdade, né, cara, a gente tem muitas meninas que foram e voltaram do cenário, mas que são, mano, habilidosíssimas, né, que eu já conheço há muitos anos, que é a Miss, a Thay, a Russa, a Xerna, a Lara, a Larinha. Cara, tem muita mina, mano, absurda, assim, absurda jogando, de verdade, mano. Tem que chamar aí já, depois, tá ligado, vou te alugar ali depois. Não, lógico, a gente vai sair daqui com, pra 2022, mano, 48 datas só de Rainbow Sixth. Só, aqui antes era só MC, vai ser só jogador de Rainbow Sixth. Vai fazer um brainstorming, mano. Fazer um brainstorming, tá ligado, velho? Oxe, mano, tá ligado. Não, mas aí tem o budget, o budget será que vai dar, irmão? Meu, a gente vira em umas ideias, vai ficar top, velho, você vai ver. Joga uma deadline aí, tipo, bem pra frente. Sabe o que é o pior, mano? É que às vezes a gente fala essas paradas sem perceber, mano. Pior, né? Isso me deixa triste, eu fico triste. A whatever, tá ligado? Acontece, mano.